Olá, Supers! Tudo bem com vocês? Meu quarto ano, querido, meus super alunos, meus super alunos, super caprichosos. E aí, preparados? Hoje temos missões, é, falei no plural, missões. Preparado? Já está no seu super cantinho, com o seu super estojo, com o seu super caderno? Muito bem, parabéns! Pegue também seu super caderno verde, o Green Book, vamos usá-lo também. Meus amores, gente, que currículo maravilhoso vocês estão tendo, hein? Super detetives, super estudiosos do folclore, super poetas, super poetisas. Olha, você nem imagina o que te espera lá no quinto ano. Aliás, né, já vou quase chamá-los de quinto ano, mas, por enquanto, é o meu super quarto ano, querido! Vamos começar? Hoje é dia 1º de outubro. Meus amores, meus super amores, vamos lá! Página 221, olha só a nossa missão, vamos ajudar o nosso herói a combater este vilão, o Graça Sem Graça. É, meus amores, ele faz parte do grupo dos vilões, nós não podemos imitá-lo. Sabe aquelas piadinhas sem graça? Ah, foi sem querer, né? Só pra magoar as pessoas. Não podemos fazer isso. Somos super heróis, super heroínas. Graça Sem Graça, não é legal, tá bom? Toda vez que a gente ofende alguém com uma gracinha, ah, sem graça, não é legal, certo? Faz parte do time do vilão. E nós somos parte do time dos heróis, tá bom? Quem vai combater esta missão? Ah, o Super Criativo! Super Criativo vai combater o monstro Graça Sem Graça. Então, o que você vai fazer? Você vai usar o seu super capricho, é, você é caprichoso, você é caprichosa, você vai recortá-lo, vai colar na página 221, vai escrever o nome, é Super Criativo. E você já sabe que substantivos próprios, eles são escritos com letra inicial maiúscula. Não pode errar. Então, S maiúsculo, C maiúsculo, o nome do nosso herói, Super Criativo. E nós vamos ajudar o Super Criativo a combater este monstro Graça Sem Graça. Quer saber a missão? Já está preparado? Já cortou o card? Já colocou o Super Criativo aí na página 221? Uau! Você está usando os seus super poderes! Parabéns! Muito bem! Nossa missão, vou contar para vocês. O Graça Sem Graça. Ele não gostou muito, não, da história que nós lemos, sabe, do piloto, o herói por acaso, esse piloto de avião que conseguiu manter a calma e salvar o pouso. Todo mundo saiu bem, ninguém se machucou, então, o Graça Sem Graça, ele não gostou. E sabe qual é o nosso desafio? Nós vamos usar o Green Book, o caderninho, para ganharmos essa batalha. Nós vamos ter que escrever o nome de 10 profissões indispensáveis para a nossa sociedade. Você sabe o que são profissões indispensáveis? É que nós não podemos viver sem. É indispensável. Muito bem, então, agora que você já deixou a página 221 prontinha, vamos para a orientação no Green Book, ok? Abrindo o Green Book, pula uma linha, separa, né, da lição anterior, para ter super capricho. Muito bem, você vai escrever o cabeçalho. Não é cabeçário, cabeça, não, não, não. É cabeçalho, lho, l-h-o. Então, você vai escrever aí, Colégio Objetivo Campestre. Olha as letras iniciais maiúsculas. Repara também, use aí a sua supervisão para ver os acentos na palavra. Santo André, 1 de outubro de 2020. Lembrando, hoje é o dia 1º de outubro. Você vai escrever assim, pula uma linha, aponte o lápis, use o seu super capricho. Lista de profissões que são indispensáveis para a nossa sociedade. Faça aí uma bolinha colorida, faça. Então, a primeira linha, uma bolinha, coloca a profissão. Faça outra bolinha, não precisa ser vermelha. Gosta do azul, use o azul. E escreve uma profissão, que é indispensável, hein, para a nossa sociedade. Aí, você vai escrevendo uma em cada linha. Ó, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se você conseguir completar com dez profissões indispensáveis, essenciais para a nossa sociedade, você volta na página 221. Pinta todas as barrinhas de energia e nós vencemos o combate. Graça sem graça, venceremos vocês. Meus amores, pode escrever aí, por exemplo, professor, nossa, é indispensável. Médico, indispensável. Vai escrevendo aí as profissões. E sabe, o melhor de tudo isso é que você vai chegar à conclusão que todas as profissões, elas são indispensáveis para a nossa sociedade. O coletor de lixo, se ele não coletasse o lixo, viveríamos na sujeira. Meus amores, vamos aprender. Nós somos do bem a respeitar todas as profissões. Se a pessoa trabalha com honestidade, capricho, é, meus amores, ela é uma pessoa digna, que exerce uma profissão digna, certo? Nós somos do bem e a gente sabe muito bem disso, ok? Muito bem, terminou! Ah, então, continuando, eu disse missões, porque agora nós estamos na página 222. Pode colocar a data. Olha só, vários vilões, monstros aqui, olha. Não me diga não, não dá pra fazer, não me importo. Essa turma faz parte do grupo dos vilões, né, meus amores? Não me diga não. Olha, meus amores, a vida sempre fala não. E a gente precisa aprender com isso. Esse negócio da gente chorar, fazer escândalo, só porque alguém disse não para as nossas vontades, não nos prepara para a vida. Quando a gente ouvir um não, a gente pensa o porquê desse não e a gente continua a nossa vida e continua e não desiste dos nossos sonhos. Não é por causa de um não que a gente abandona tudo, certo? Nós temos que aprender a ouvir não e sair bem dessas situações, certo? É, meus amores, quanto aprendizado. Vamos refletir sobre isso. Olha só, né? Muitos vilões. Para combatermos estes vilões, precisamos também juntar forças. Então, meus amores, quando nós vemos aí os nossos super-heróis com essas qualidades maravilhosas, né? Eles são maravilhosos, né? A super-disciplinada, o super-concentrado, a super-batalhadora. E meus amores, esses heróis aí devem ser imitados, o super-corajoso. Então, temos que imitar estes heróis. E também entender os vilões, para a gente não imitá-los. Combinado? Bom, para estes vilões, então, vamos aí fazer a nossa missão, o nosso combate com a super-batalhadora e também com a super-disciplinada. Porque com disciplina e com batalha, vencemos qualquer vilão em nossas vidas. Entendeu a missão? Então, é, meus amores, o segredo da vida, juntar forças. É, meus amores. Uau! Até este momento, concluímos todas as missões com sucesso. E eu estou orgulhosa de vocês, porque pessoas de bem são heróis, são heroínas. E faça parte deste grupo das pessoas de bem, que ajudam o próximo, que fazem as coisas com responsabilidade, que não enrolam para fazer as coisas certas, ok? É isso que eu espero de vocês. Meus amores, então, vamos lá. Página 222. Vamos usar, então, as nossas super-heroínas. Colar, né, na página 222. Escrever o nome. Super-batalhadora e super-disciplinada. Tem um S aí, hein? Disciplinada, ok? Meus amores, até o momento, então, liberamos todos os cards para você brincar à vontade. Bom, como estamos trabalhando com o caderninho, vamos continuar com ele, então? Olha só, vou explicar esta lição. Então, preste bastante atenção para você fazer direitinho com os seus super-poderes, né? Então, vamos lá, ó. Não precisa escrever o cabeçalho novamente, tá? Você pode escrever aí, né, exercícios, tá bom? Ou um, já vai direto, porque a gente já está usando o Green Book, tá bom? Então, você vai escrever assim. Reescreva o trecho a seguir, inserindo adequadamente o travessão e usando letras maiúsculas quando necessário. Então, vamos lá. Coloca aí o seu super-poder de reparar. Aqui, ó, tá vendo esse espaço? Parágrafo, parágrafo. Aqui já não tem esse espaço, olha. Então, aqui não coube tudo nesta linha, então não teve o parágrafo. Aqui tem o parágrafo. Um, dois, três parágrafos. Meus amores, volte sempre a explicação, tá bom? Até entender. Muito bem, você vai escrever colocando letra maiúscula e travessão. O travessão, ele indica que alguém vai falar ou ele também separa a fala da personagem quando o narrador entra ali no meio da fala, certo? Então, a gente usa o travessão para separar também no meio ali da fala da personagem, tá bom? Então, o segundo exercício, pontue as frases abaixo corretamente. Ponto A é usar vírgula, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. A. Posso fazer o A com lápis de cor? Claro que pode. Escreve, rente a linha aí vermelha do seu caderno. A. Iara avisou as companheiras. Aí você vai lendo aqui, ó. As águas do mar estão poluídas. Você vai colocando os sinaizinhos de pontuação. Bem fácil, né? Aponte o lápis. Meus amores, vou dar aqui as respostas. Preste atenção, então. Reescreva, né? Veja aí que eu fiz os parágrafos. O curupira e o saci se encontram na floresta. Se não coube na mesma linha, você vai para a linha de baixo sem fazer parágrafo. Você só vai fazer parágrafo aqui, ó. O, aqui com o travessão, o nada. E aqui com o pode deixar, certo? Então, ó. O curupira e o saci se encontraram na floresta. Travessão, indica a fala. Nada de traquinagem com as árvores e plantas da floresta, disse o curupira. Esse território é meu. Olha aqui o travessão, né? Para separar aqui a fala do narrador e da personagem. Porque a fala é essa, ó. Do curupira. Nada de traquinagem com as árvores e plantas da floresta. Esse território é meu. Foi isso que ele disse. E teve uma interferência, uma intervenção. Uma fala do narrador aqui. Então, a gente coloca entre travessões. Tudo bem? Pode deixar, amigo? Respondeu o saci. Olha aqui de novo os travessões. Prefiro fazer nós nas crinas dos cavalos. Certo? Fazendo aí com muito amor, carinho e capricho. Quer fazer um desenho? Pode fazer um desenho. Exercício dois. Pontue as frases abaixo corretamente. Então, vamos lá? Olha só, né? E Ara avisou as companheiras. As águas do mar estão poluídas. Dois pontos. B. Fiz a lista da feira. Será preciso comprar abacaxi, vírgula, laranja, vírgula, tomate e espinafre. Uma lista, né? A gente separa aí. Usa a vírgula, tá bom? C. Coloque a data completa em seu caderno. Dois pontos. São Paulo, vírgula. Quinze de maio de 2020. D de dado. Maria, vírgula. Vem até aqui imediatamente. E de elefante. Pedro já me deu o endereço. Dois pontos. Vou explicar, né? Rua das alfazemas, vírgula, quinhentos e quarenta. Pode fazer a pontuação com lápis de cor. Não é obrigado. Mas é legal fazer, porque daí você vai reparando. Você vê o sinal. Você vê aí, né? A pontuação. E isso é muito importante. Combinado? E sempre, né, meus amores? Carinho, empenho, capricho. Tem que fazer isso sempre. Combinado? Bom, lição de casa 17. Olha ele aí. Adoro este herói. O Homem-Aranha. Então, vamos lá. Uniformes. Essa vocês vão gostar bastante, né? Os uniformes dos heróis. Vamos lá, então. Os uniformes especiais utilizados pelos super-heróis foram desenvolvidos para facilitar o próprio desempenho no combate aos inimigos. Eles são tão originais que criaram até o top 10 dos melhores uniformes. Veja o primeiro e o décimo. Sabe qual é o primeiro top? Ah, muito bem. O uniforme do Homem-Aranha. Você vai ler o que está escrito aqui, certo? E o décimo é do raio negro, tá bom? Leia direitinho aí para você saber. Ah, você também acha que o uniforme do Homem-Aranha é o melhor de todos os tempos? Se concorda com essa classificação, explique sua resposta. Então, se você acha que ele é o melhor, é o top, é o número um, você escreve. Sim, eu concordo por causa disso, disso, disso. Ah, você não concorda? Você acha que é outro? Então, você escreve. Não, embora seja um uniforme legal, não precisa falar mal se você não concorda. Mas eu prefiro uniforme de tal, 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 fulano de tal, ok? Muito bem. Bom, caso não concorde, quem mereceria, na sua opinião, a primeira colocação por quê? Tá? Para mim, então, quem deveria ir receber a primeira colocação seria o fulano por causa disso, disso, disso. Beleza? Início de frase, letra maiúscula. E use as pontuações. Muito bem. Bom, para você, que elementos um traje de super-herói deve ter para torná-lo ainda mais indestrutível e poderoso? Descreva-o no quadro, faça a ilustração. Então, para você, como que tem que ser um traje de um super-herói? E você vai desenhá-lo também. Uau, pinta que vai ficar um arraso, hein? Bom, no exercício dois, retiramos alguns substantivos dos textos e os colocamos no quadro abaixo para você organizá-los no armário de acordo com o que se pede feminino e masculino. Para você fazer isso, põe o o na frente, põe o a na frente da palavrinha. Se encaixou o o masculino, se encaixou o a feminino, certo? Por exemplo, máscara. Eu falo o máscara? Não, né? O máscara da professora é bonita. Não, não falo. Eu falo a máscara. A máscara da professora, certo? A máscara, põe o a na frente, feminino, tá bom? Certo? O máscara tem aí, né? Um personagem aí, mas aí é nome próprio. Aí é diferente. Combinado? Deu para entender? Vai fazer com seus superpoderes de atenção, concentração, capricho e empenho? Ah, meus amores, que orgulho de vocês. Vamos então para a lição de casa 18. Essa é muito fácil. Aquaman foi treinado para viver debaixo d'água e para isso, Teve que aprender muitas coisas interessantes sobre a vida marinha. Leia no texto abaixo. Como os peixes voadores fogem dos inimigos. Meus amores, peixes voadores? Hum, legal isso. Pinte no texto todas as vezes que o substantivo peixes voadores aparece. Agora, você reescreve novamente, né? Reescreve é escrever de novo. Reescrever é escrever novamente. Então, agora reescreva o texto, eliminando sempre que possível as repetições. Ou você usa uma palavrinha equivalente, ou você usa pronome. Combinado? Ah, botou reparo? Olha, então, mais uma última coisinha. Quantos parágrafos para fugir? Primeiro, os peixes voadores. Segundo, alguns peixes voadores. Terceiro, então, na hora de reescrever o texto, faça três parágrafos do mesmo tamanho. Certo, meus amores? Se ficou alguma dúvida, pode me escrever. E olha, faça uso da aula gravada. Ouça as explicações novamente. Quem vai ganhar é você, porque vai aprender cada vez mais, certo? E aprender para um super-herói é uma coisa essencial. Meus amores, um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, gente!